Quanto mais te vejo, mais eu te desejo Quanto mais eu me aproximo, mais eu te contemplo Quanto mais te vejo, mais eu te desejo Quanto mais eu me aproximo, mais eu te contemplo Meu coração vive em ti, meu coração pulsar por ti Meu coração vive em ti, meu coração clama por paz de ti Quanto mais te vejo, mais eu te desejo Quanto mais eu me aproximo, mais eu te contemplo Quanto mais te vejo, mais eu te desejo Quanto mais eu me aproximo, mais eu te contemplo Meu coração vive em ti, meu coração pulsar por ti Meu coração vive em ti, meu coração clama por paz de ti Se com a vida ou com a morte O que eu quero é te servir Eu preciso de você E jamais vou desistir Se com a vida ou com a morte O que eu quero é te seguir Eu preciso de você, Jesus E jamais vou desistir O meu amado vem O meu amado vem, o meu amado vem Seu nome é poderoso, meu amado vem O meu amado vem, o meu amado vem Me tomar em seus braços, meu amado vem O meu amado vem, o meu amado vem Ele venceu a morte Meu amado vem, o meu amado vem O meu amado vem, o meu amado해서